Então, por enquanto estamos dando nosso ponto de progresso até recuperar, rapaziada. E vai recuperar. Ô, falando em cair em conta e recuperar, já perdeu algum vídeo por causa de bagulho de grau? Esse é o meu medo, sabia? Porque o YouTube parou de monetizar vídeo de bagulho de grau. Sês ficam... No Instagram, não. Já caiu alguma vez? Sua linda? Ainda mais você que é menor de idade? Não, só uma vez. Não. Caiu um meu hiphop empinando na rua, já. Caiu? sabe onde que não aceita vídeo meu de grau? aonde? no tiktok, não aceita? como assim? toda vez que eu posto um vídeo de grau aparece, viola as detrins do tiktok do não sei do que, sério? eu postei lá, não deu nada, você viu hoje, te mostrei, o cara já se postou quando eu posto vai violação na hora, que loucura o cara aí tá de marcação que loucura, tem um parceiro nosso ali que tá cuidando na nossa página do tiktok, tá quase batendo 30 mil seguidores lá, mano, o pessoal lá do Mesma Fita, lá tá seguindo arrobaMemmaFitaPDC, é arrobaMemmaFitaPDC também, né, no tiktok só seguir lá, arrobaMemmaFitaPDC no instagram a nossa, tem o arrobaMemmaFitaPodcast que também é nosso, mas segue o arrobaMemmaFitaPDC que é a nossa conta oficial lá, a conta que a gente mais usa inclusive, vou postar o o link agora do do Arrasta Pra Cima aqui, deixa eu ver o que a rapaziada também é bom, que eu já vejo o que a rapaziada tá perguntando ô Dan, então, e amanhã você vai embora pra mina? vai fazer, por que você vai embora amanhã? fica essa semana aí, pô, final de semana final de semana nós não tem evento? é de jeito não tem nem moto aqui não tem nem moto você não tem nem moto aqui, como assim? minha moto tem em Minas você tem moto aqui, sim, você tava raspando meiotas você tem em Hornet, você tem em CBR 1.200 então, você deixou quebrar 310 ali, ó o anime nossa, que delícia então, se você ficar aqui, eu deixo fica, fica se você ficar pro final de semana você não vai fazer nada em Minas, pai você só vai correr atrás das galinhas ele só fala isso, porque eu não vou ficar não, eu tô falando sério se você ficar, eu deixo você quebrar a traseira dela ele só fala isso, porque ele sabe que eu não vou ficar falando em preju, hoje o Nino viu, o Nino foi testemunha hoje você foi meu pai, hein porque eu tava te devendo 80 conto conta aí a resenha aí, vai conta pra rapaziada esse cara aqui é muito rato na sinuca o Nino vê, ele não é rato na sinuca? tá raiva de jogar com ele não dá pra jogar com o Nino na sinuca parça, ó o Baianinho de Mauá ia vir aqui no Graupão tava confirmado tudo certo o pessoal do Kondzilla ia trazer ele aqui inclusive, Kondzilla tamo junto mantém o convite pro Baianinho aí tem mesa aí pra ele jogar tem jogador pra ele jogar que eu falei assim eu jogo um pouco mas nem compara o Dan ele é tipo um nível profissional aí hoje eu ganhei dele também, né que eu também não sou tão ruim mas o Dan ele é profissional na parada quanto que eu tava perdendo pra você? conta aí deixa o profissional saber disso a fita é que hoje hoje eu ia levar pelo menos uma garoa sua, né um peixe você ia levar um peixinho, meu tava na intenção, tá ligado? olha que safado, mano eu dei uma colher de chá pra ele mas eu tava na intenção tudo começou com o almoço conta desde o começo da história você tava triste porque você almoçou um rango vamos almoçar o rango o Diogo lembrou no restaurante e aí Diogo vai ficar no telefone ele tá falando com o novinho aqui tá arrastando tá arrastando ele tá conversando aqui o novinho, né o novinho, né pode falar, galera você foda-se, tá vai rolando continua, vai falando a história aí você almoçou Diogo lembrou no restaurante top top de luxo só você, não que você é casual de luxo casual de luxo a comida lá na frente da minha casa é uma das melhores que a mineira é 20 reais e hoje? você me levou num de 60 ruim pra porra o Dan não conseguiu comer a parmegiana a parmegiana era só o óleo não, ela não é comida paulista não não, não, não hoje, não é que a parmegiana de lá não é o forte o forte de lá era a costela a parmegiana não era o forte o purê não era o forte a batata o forte o forte o lasanha era o forte o suco de laranja era o forte o suco de laranja era bom o suco foi um dos melhores sucos que eu tô vendo nos últimos anos mas o almoço pecou ainda tá bom aí deu quanto pra cada? hoje você não, aí deu quanto? conta a história não, deu não sei, né que você foi pagando no final ainda foi bom que eu fui que mais peguei adicional picolé suco eu paguei só 40 eu paguei 70 não foi? mentira eu paguei 50 ele pagou 40 você pagou 80 você pagou 80 eu paguei 50 nossa, mano eles lucraram, hein 300 reais o almoço nós já ia ir no notebook com muito bem, porra os caras o que que nós quebrou, não foi? mano, foi os caras falaram que nós quebrou alguma coisa o almoço já ficou, nossa meu Deus do céu aí eu no resumo voltei pra casa triste falei, mano tem que recuperar aí dinheiro foi isso mesmo ele chegou chamei o Doros na sinuca vamos 10 real não, chamei 50 foi, já chamou 50 você não chama por 10 vou 10 real que eu jogo muito eu demorou fui 10 aí eu sei que ele ele você tava ganhando 10, né tava ganhando 20 é, depois eu recuperei 10 aí ele tava ganhando 10 aí ele falou assim vamos à última de 50 aí nós tava jogando no bolinho antes é, no bolinho aí eu falei vamos à última de 50 não parou ímpar ó, como é que começa o cara a perder dinheiro vamos à última de 50 aí ele perdeu pum aí eu fiquei devendo 30 40 40 eu devendo 40 falei com ele não, vamos uma de 40 aí você ganha e zera aí eu já ganhei 80 não, aí terminou a partida aí eu falei dei mó colher de chá pra ele não, não você não veio com a colher de chá primeiro você veio com a proposta do pretão a proposta do pretão calma, calma eu vou explicar ah tá então conta a proposta do pretão deu a colher de chá pra ele eu falei mano vou fazer igual eu fiz com o pretão vou apostar 80 mil e 20 seu não, não você não deu essa aposta você primeiro falou assim ó vai, então vamos vai se você ganhar zera se não ganhar 80 valendo 80 aí eu falei não, Kinho vou perder mais dinheiro não caralho aí você falou não, então vamos fazer o seguinte vai aí você deu a colher de chá ele primeiro deu a proposta vamos mais 80 aí eu não se eu ganhasse era 20 é eu ia ganhar 20 pra completar 100 e se eu ganhasse zerava a dívida aí foi a proposta do pretão dei mó aí ele perdeu aí eu zerei a dívida de 80 ufa sabe quanto você perde fala assim não eu tô satisfeito parceiro importante que você não perdeu o dinheiro é que você queria tomar o dinheiro do cara você ficou triste ter perdido os 80 né Dan queria ganhar pelo menos o almoço né a sobremesa aí ficamos no 0x0 no resumo rapaziada nem eu perdi nem eu perdi nada nem você perdeu nada mas ele tava na minha maldade ele queria você ia sair ganhando você ia sair ganhando não não, mas se eu ganho eu ia devolver o seu dinheiro igual você fez com o pretão o que?